E ae pessoal, aqui é a Paloma e hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando o Agente G. Confira o vídeo até o final, deixe seu comentário, seu like e curta o vídeo. Até mais, bora pro jogo! A gente escreve, a gente sabe, a gente fala, a gente vê. A gente G! A gente G! O G é bem estiloso, eu acho ele, com essa cartola. O jeito é eu deixar ele nesse canto Porque ele é um personagem que zoneia Ele solta a magia dele Só ele aqui pra ele não soltar Vai Só falta o risco pra ficar tonto Ah Só mais um golpe Tchau Fugiu, né? Vem aqui Ah Eu não sei, ele tá fugindo Mas não tá dando os golpes dele Eu já enfeitei Personagens mais Difíceis Já apanhei muito desse G, viu? Eita Ah Vou pra cima Você vai morrer, cara Vem não Ah Toda a minha cura Cúria Vamos aguir aí Os pontinhos dele Deixa aí o cofre Cofre do ouro Vamos, amigo Nossa Ah Agora ele vai ficar soltando isso Vem aqui Vem aqui Não Não Ele vai querer me deixar aqui Vem aqui Ele não tá soltando a magia Eu tô achando estranho Eita Eita Fui falar Mas também só vai ser isso, amigo Ah Você esqueceu Foi Tchau Protetor do céu O protetor do céu te pega Vai pro aí Eita Lembrou, né? Lembrou, né? Da magia Vem aqui Vem aqui Vem aqui Fadilha Fica aí Que eu não terminei Vai, vai, vai Você tá morrendo já Tem que Sacar balão com isso Eu vou te pegar Vai Ah, morre logo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Deixe nos comentários É... Curte-lhe com os amigos e as amigas E é isso aí, tchau